Oi, eu sou o Eduardo Pedroso, sou psicólogo clínico e organizacional na cidade de Campinas e venho falar para vocês um pouco das práticas psicológicas e a população LGBTQIA+. Nós estamos em junho, que é o mês do orgulho LGBTQIA+, e dentro dessa perspectiva, a psicologia sempre foi vanguarda dessa população. A população que sempre sofreu preconceito, violência, aviltamento de direitos, a psicologia sempre foi vanguarda no sentido de garantir o mínimo de direito possível para a população LGBTQIA+. Então, nesse sentido, em 1999, nós publicamos a Resolução 1 de 1999, que defendia que a prática psicológica não poderia ser utilizada, não pode ainda ser utilizada como meio para promover cura, também como meio para aumentar os processos de sofrimento, processo de violência contra a pessoa LGBTQIA+. Em 2018, nós também fizemos uma nova resolução, em que aí nós incluímos a transexualidade dentro dessa perspectiva, onde a prática psicológica também não pudesse ser utilizada para promover a cura da transexualidade, muito menos aumentar a violência e o sofrimento da pessoa trans. Então, dentro dessa perspectiva, a gente sempre foi vanguarda, a psicologia sempre fez a defesa dos direitos da população LGBTQIA+. E na minha prática hoje, que é a prática psicológica clínica, onde eu mais atuo, eu procuro acolher a pessoa LGBT, eu procuro trazer essa pessoa para o atendimento psicológico, em toda a sua amplitude, em todas as suas nuances, não tratando, não tentando promover algum tipo de cura, não também tratando o que a pessoa traz como sendo uma pessoa LGBTQIA+, como um problema. Então, a prática psicológica clínica precisa respeitar a pessoa como ela é. E é isso que eu tenho feito dentro dos meus atendimentos. Hoje eu dou uma atenção especial para a pessoa LGBTQIA+, que me procura no consultório, na prática clínica. Também dentro das organizações, procuro atuar de forma a defender essa pauta, defender os direitos da pessoa LGBT. Acho que dentro dessa, também dentro desse enfoque, as pessoas, tanto a corporação, quanto as pessoas que trabalham, elas são preconceituosas. Existe hoje um preconceito muito grande dentro das empresas, dentro dos espaços de trabalho, seja no serviço público, seja no serviço privado, existe um preconceito muito grande contra a pessoa LGBTQIA+. E a gente precisa desmistificar isso, acabar com esse preconceito e lutar para que essas pessoas, elas tenham os mesmos direitos que as demais, afinal, nós somos todos iguais. Então, dentro de toda essa perspectiva psicológica, da prática clínica, na defesa dos direitos, na defesa dos direitos humanos acima de tudo, e na defesa da pessoa LGBTQIA+, nós acreditamos que a psicologia, ela é para todo mundo e ela se faz com direitos humanos.